Após a queda de Evil Gohan, Angel Gohan avisa que o mal maior está por vir. Lucas fica confuso, mas ele sabe que pra iniciar sua viagem, ele precisa criar uma forma física no jogo. Mas enquanto isso, mod e isos cagadas são criadas por todo mundo. Estaria Lucas pronto? E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E gente, eu queria começar agradecendo vocês porque aquele vídeo que eu lancei, ele foi feito com muita vontade. É uma vontade que nem sempre eu tenho nos vídeos, mas eu tive muita vontade naquele vídeo. E eu pude ver os comentários de vocês também, foi um negócio muito maneiro. E eu espero que nos próximos vídeos a gente possa ter toda essa harmonia que a gente teve de novo e de novo e mais e mais vezes. Então eu queria começar aqui, tipo, eu queria me trazer pro TenCast 3. Então eu resolvi botar meu personagem aqui no jogo. Ele é um personagem que eu fiz no Xenoverse 2, mas eu resolvi copiar o design dele pro Xenoverse... não, não. Do Xenoverse para o TenCast 3. Porque agora a gente tem uma nova missão, pessoal. A gente vai caçar todos os mods cagados. E cada mod cagado vai ser uma saga. Eu espero que nem toda saga seja tão grandiosa quanto a do Evil Gohan. O Evil Gohan morreu, eu espero que eu não veja ele nunca mais na minha vida. Mas antes de começar o nosso show-off do meu personagem, eu quero que vocês deixem o seu like, o seu comentário, a sua inscrição... Pode comentar qualquer coisa, pessoal, que eu tô aceitando. Eu adoro os comentários de vocês, porque vocês são incríveis. Adorei os comentários do último vídeo. Espero que a gente possa sempre ter esses comentários incríveis que vocês sempre fazem. Então bora começar a luta. Ainda pra quem não sabe, eu comecei com uma ideia assim... Mais descontraída, porque eu gosto muito do canal Freak... Do Colônia Contra-Ataca, do Sr. Wilson. E lá tem aquela série Freaking Fucking Games. E lá, o que que é? É tipo várias disquetes com uma historinha de fundo. Sobre várias coisas que ele quer abordar. Então, por exemplo, se ele quer fazer uma análise de um jogo, Ele vai pegar esse jogo, vai fazer uma puta história desenvolvida. E ele vai, acima de tudo isso, falar do próprio jogo com o Morro. E tipo, eu criei essa historinha aí de Dragon Ball do Evil Gohan, Porque... Vocês sabem que eu analiso o Isos. E toda o Isos que tem, o Evil Gohan tava sempre lá pra me prejudicar de alguma forma. E... Eu resolvi fazer dele o vilão do canal. E fazendo ele o vilão do canal, Acabei criando uma fanbase inteira dessa praga. Tanto que até o Marlon chegou a gravar o Evil Gohan. Não sei se foi por motivo de ter visto aqui no meu canal. Toda a minha sofrência, essas coisas. E sim, eu tô usando uma bazuca numa personagem. É... É, deu merda. Mas tipo, aí eu fui fazendo tudo isso. E tipo, ficou maneiro. Só que... Ao mesmo tempo, eu fiquei com aquela frustração de tipo, Eu nunca vou derrotar o Evil Gohan. Foi daí que eu lembrei de uma coisa. Eu sou modder. Eu posso mudar as coisas padrões do jogo. E daí eu lembrei que o meu amigo Zecker, Ele tava moscando por aí, sabe? Porque o Zecker, ele fica moscando sempre. Aí eu falei assim, Pô, por que ele não pode fazer um mod pra mim, Do Angel Gohan Super Saiyan 13? E você se pergunta, por que 13? Bom, porque na real era pra ser 12, Mas eu acabei botando 13, porque sim. E ficou legal assim. Aí, na história que eu quero fazer, Além disso, Eu vou usar esse meu personagem aqui. E com esse meu personagem, Eu vou viajar por várias eras de Dragon Ball. E viajando por essas eras de Dragon Ball, A gente vai sempre encontrar algum mod novo, Essas coisas. E vai ser legal. E vai ser muitos mods também que vocês nunca viram na vida, Que vocês não sabem que existe. Eu quero começar a minha jornada, Em Dragon Ball GT no caso. Porque Dragon Ball GT, Além daquela ISO GT que eu fiz, Além de colidir com isso, Tem vários mods que foram criados no GT, Que vocês não viram ainda. Então eu começaria essa saga, É... Eu começaria a saga no começo da saga do GT mesmo. Que tem o Baby, Que tem o General Hildo. Cara, eu vou botar o Gil, Pra jogar, Pra vocês terem ideia. Eu vou botar o fucking Gil nessa gameplay. Cara, vai ser maneiro. E se preparem que com o tempo, A gente vai ter umas histórias cada vez melhores. Eu vou tentar me esforçar o máximo possível nisso. É claro que, Gente, eu não sou bom ainda. Eu ainda vou aprender a fazer tudo isso. Vou aprender a fazer roteiro, essas coisas. Mas com o tempo, A gente vai fazer um negócio maneiro. Eu espero que dê tudo certo. Com o apoio de vocês, Porque isso vai ser sempre incrível. Deixa eu tentar levantar esse Janemba aqui, Com o meu personagem. Esse Janemba aqui, Pra quem não sabe, Ele, no caso, É o design original do Janemba, De quando lançou o Scandal, O filme dele, Há muito, muito tempo atrás. Ele teria essa aparência assim, Que é bem diferente do habitual, Que a gente conhece agora. Mas eu gostei dessa aparência. Eu gostei desse Silver Janemba. Peraí. Mano, eu botei essa técnica aqui, Essa técnica aqui é do Jiren. Aí eu botei tipo um efeito De que continua levando dano, Mesmo depois que você bota o golpe. Simplesmente lindo, gente. Simplesmente lindo. Aí, eu vou até explicar as técnicas pra vocês. Peraí. Preciso de um espacinho Janemba. Você pode me dar? Obrigado. A outra técnica que eu botei, É essa aqui no caso. Olha só. Que é uma bazucada de energia. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Eu acho que eu tava vendo o vídeo do Dragon Ball Legends, Aí eu vi aquela Buma com bazuca. Aí eu falei assim, Pô, Buma com bazuca? Que maneiro. Aí eu falei assim, Vou botar uma bazucada no meu personagem. Sendo que ele é um Saiyajin que pode usar energia. Então, por que ele usa uma bazucada? Não direito. Aí, outra técnica que eu botei. Aí, outra. O 13? Será? Ah, nossa. Agora que eu me liguei, Ele é o mesmo número do Gohan Angel. Super Saiyajin 13. Aí. A outra técnica que eu botei. Vou até ver se eu consigo mostrar pra vocês agora. É claro que não, né? Vamos só... Vamos ver se eu consigo usar agora. Mano, ele é 4 de barrinha. Não era pra ser isso tudo, não. Ele é a técnica do vovô Gohan. Eu não sei porque eu coloquei isso. Eu sou meio maluco, aparentemente, Com essas técnicas underground. Mas a questão é que eu achei tanto quanto maneiro. Uma vez quando o Marlon, ele tentou... É, pediram pro Marlon pra... No caso, eles falaram que queriam fazer um mod do Marlon. Aí cheguei nele e falei assim, Pô, Marlon, que técnicas... Ah, mosquei. Mosquei bonito agora. Eu devia ter usado a técnica do vovô Gohan. Mas dá pra ganhar ele ainda. Dá pra ganhar com certeza. Peraí. Esse 13 aqui tá... Tá me irritando já. O bom que a gente ganha dele... Acho que a gente não vai ter nenhum problema com o Janemba. O problema é se a gente ganha dele, né? Beleza. Mandamos ele pra longe. Agora eu só preciso... Guardar um pouquinho de energia aqui agora. E a gente consegue derrotar ele de boa. O problema é que eu tento ficar conversando no começo. Aí no final... Eu acabo tipo me distraindo com a batalha. E daí eu acabo quase morrendo e tenho que ficar apelando. Aproveitar que ele tá com pouca vida agora. Peraí. Tá, ele morreu. Beleza. Agora a gente dá a nossa investida no Janemba que vai ser de boa. Ele vai dar alguma coisa? Vai. A gente defende disso majestosamente. E usa a nossa bazuca. Não derrotou ele, mas podia ter derrotado. Seria lindo. Peraí. Peraí. Ah, não deu pra acertar com a bazuca. Bom, mas o importante foi isso, pessoal. Eu queria mostrar esse personagem pra vocês. Que ele vai ser um personagem que vai participar de várias aventuras agora na linha do Minha Ponte Dragon Ball. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. No próximo vídeo, no próximo mod. Valeu, gente. Tchau. Fui. Tchau.